Glória a Jesus, aleluia, Deus seja louvado, Deus seja engrandecido, nessa noite o Senhor possa não só falar aos nossos corações, mas gritar ao nosso espírito, nós possamos entender aquilo que ele tem para falar conosco hoje, todo aquele que faz a obra de Deus com comprometimento, com responsabilidade, ele sabe a seriedade de um momento como esse, o momento que você vai alimentar a noiva de Cristo com o manar que desce do céu, com a palavra, e essa preocupação, esse comprometimento faz sempre com que o pregador esteja na dispensação da revelação de Deus, não está baseado no nível de conhecimento, no intelecto de quem prega, ou na quantidade de anos a que prega, mas está intrinsecamente condicionado a responsabilidade de ter a certeza que está trazendo a igreja aquilo que Deus quer que seja trazido, eu falei isso hoje enquanto nós estávamos nos preparando para louvar ao Senhor, mas vou te lembrar, quando você louva a Deus, você está entregando a Deus a sua oferta, a sua adoração, você está abençoando Deus, você está louvando a Deus, mas na hora que o pregador vai ministrar a palavra, é aquele momento que Deus, pela sua infinita misericórdia, toma o pregador nas suas mãos para falar com a sua igreja, é aquela hora que Deus quer abençoar a igreja, é aquela hora que Deus quer que a igreja entenda o que vem do seu coração para o nosso coração, eu peço que nesse momento você demonstre reverência a esse momento que é tão importante, que é aquele momento que você vai ouvir, através da ministração da palavra, aquilo que o Senhor vai falar com você, eu peço que você não faça uso do seu telefone celular agora, que você evite andar pela nave da igreja, eu não estou gerando expectativa em cima da mensagem, toda mensagem que vem da parte de Deus, ela tem um peso de revelação, de palavra-rema sobre a nossa vida, e muitas vezes nós perdemos essa palavra porque nos deixamos distrair, então não se distraia. Vamos abrir as nossas bíblias em Salmo 37, eu vou ler apenas dois versos, o verso 4 e o verso 5, existem algumas palavras que o Senhor ministra ao meu coração e eu sinto uma necessidade de usar uma linguagem, Andréia, diferente da linguagem revista e atualizada que a gente usa mais costumeiramente, então hoje eu vou fazer uso da linguagem de hoje, porque talvez eu vá fazer referência de versos e versículos que são muito costumeiramente já ouvidos por todos nós e por tornar a repeti-los, parece que eles deixam de ter o peso que realmente existe em cada um deles, então para tentar trazer de uma forma específica, diferente, mas com a mesma essência, eu fiz o uso da linguagem de hoje, Salmo 37, verso 4 a verso 5, eu quero intitular a mensagem desta noite, o exterminador do futuro, repita comigo, o exterminador do futuro, deixa eu te dizer uma coisa, Satanás ele vai tentar, mas ele não tem o poder de destruir o futuro que Deus já determinou para a sua vida, eu quero que você se apegue nessa palavra hoje, eu quero que você receba essa palavra hoje, Salmo 37, verso 4 e 5 diz, que a sua felicidade esteja no Senhor, ele lhe dará o que o seu coração deseja, ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele, ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele, e ele o ajudará, vou ler de novo, que a sua felicidade esteja no Senhor, ele lhe dará o que o seu coração deseja, ponha a sua vida nas mãos do Senhor, confie nele, confie nele, e ele o ajudará. Pai, o Senhor sabe todas as expectativas que eu tenho quanto a esta palavra, eu transfiro para ti ó Deus, toda a responsabilidade, que de alguma maneira eu possa ter atraído para mim mesma, reconheço que eu não tenho nada, mas é tu quem tens a palavra da vida eterna, e assim como disse João Batista acerca de Jesus, convém que ele cresça e que eu diminua, usa a minha vida hoje, mais uma vez nas tuas mãos, para falar com a tua igreja, uma palavra que norteie o futuro desta igreja, que norteie o futuro de cada um daqueles que vão ouvir essa pregação, em nome de Jesus, amém e amém. Eu não sei se acontece com você, ou mesmo que acontece comigo todos os anos, nesta época do ano, nós somos invadidos por uma gama de sentimentos, e esses sentimentos sempre são a respeito do que nos aguarda no ano que está se aproximando, eu sei que alguns desesperadamente anseiam que 2019 chegue ao fim, alguns estão até com aquela sensação que chega 2021, mas não chega 2020, ontem nós recebemos uma mensagem de um casal de pastores de uma das igrejas, com alguns problemas específicos dentro da igreja, e o casal de pastores falou o seguinte, é a rapa do tacho de 2019, achei que já tinha acontecido de tudo esse ano, mas, mas essa, ah 2019 que não termina, e é óbvio que todos nós temos essa expectativa sobre o ano que se aproxima, como será o ano de 2020? Será que o ano que vem será melhor do que este ano que estamos vivendo? Será que o ano de 2020 será o melhor ano das nossas vidas? Porque deixa eu te dizer, todos os anos quando eu dobro o meu joelho para virar o ano, eu só me lembro de ter passado um ano fora da igreja, no sentido de não estar de joelhos na presença de Deus, na virada do ano, mas todos os anos quando eu dobro o meu joelho, eu libero essa palavra no mundo espiritual e eu declaro que este ano seja o melhor ano da minha vida, das nossas vidas, e certamente alguns de vocês, quem sabe, não tem estes mesmos pensamentos, não estão envoltos sobre estas mesmas expectativas, o profeta Jeremias diante de alguns acontecimentos eminentes que vinham sobre Jerusalém, e acontecimentos que prediziam tempos difíceis, tempos de dores, tempos árduos, ele começa a buscar a presença do Senhor e ele ora, e na sua oração Jeremias diz assim, capítulo 10, versículo 23, ó Senhor Deus, eu sei que o ser humano não é dono do seu futuro, é isso, é esse sentimento que nos invade, a incerteza do que nos aguarda, é esse sentimento que enche o nosso coração, as nossas expectativas acerca do nosso futuro, expectativa é tudo aquilo que a gente projeta, acerca daquilo que nós não sabemos como será, e muitos de nós, ano após ano, eu, nos meus 45 anos de vida, eu acredito que desde que eu cheguei a idade da consciência, eu sempre trouxe essa expectativa, de que o ano que chega, seja um ano melhor do que o ano que já passou, olhe para quem está do seu lado, e diga, Deus está cuidando, de 2020, 21, 22, 23, 24, 25, e por aí vai, Deus está cuidando do seu futuro, só quem crê nisso dá uma glória para Jesus, bota a mão no coração e diz, eu creio, que Deus está cuidando do meu futuro, a ânsia de saber o que aconteceria, a convicção de saber que não detinha o conhecimento acerca do futuro, leva Jeremias a fazer essa oração, é por isso que de uma forma tão bela, tão amorosa, tão poderosa, Deus responde ao profeta, com uma das palavras, mais cheias de esperança, e cheias de boas expectativas, acerca do futuro, Jeremias capítulo 29, versículo 11, e aí diz na linguagem de hoje, Jeremias, só eu conheço, os planos, que tenho para vocês, prosperidade, e não desgraça, e um futuro, cheio de esperança, aleluia, glória a Deus, Jeremias estava aflito com o futuro, mas de Odisei, eu conheço, só eu conheço, os planos que eu tenho para vocês, escuta isso Jeremias, diga isso a toda a nação, e os meus planos são de prosperidade, não são de desgraça, mas sim de um futuro, cheio de esperança, sabe o que me chama a atenção, Presbítero Leandro, é que Deus estava dizendo, para o profeta Jeremias, que só ele sabe, do nosso futuro, aponta um dedo de profeta, para quem está do seu lado, diga ei, só Deus sabe o teu futuro, mapa astral, não sabe o seu futuro, horóscopo, não sabe o seu futuro, bola de cristal, não sabe o seu futuro, quiromancia, leitura da mão, nela não está, o seu futuro, a Bíblia diz, e a verdade absoluta, para mim, é esta, só Deus sabe, o meu e o seu futuro, aleluia, glória a Deus, o que Deus estava dizendo, para Jeremias, era o seguinte, só eu conheço, o que tem preparado, no futuro das nossas vidas, eita glória, aleluia, aleluia, não, você não entendeu, vou falar de novo, aleluia, se a Diaconisa Raquel, tivesse aqui, ela já tinha ficado de pé, dito aleluia, vamos lá, deixa eu ver, se você, entendeu, o que eu acabei, de dizer, o que Deus disse, para Jeremias, Jeremias, só eu sei, do futuro de vocês, uau, 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 só eu sei, do futuro, de vocês, Jeremias, só eu sei, o que está preparado, no futuro, para vocês, só quem crê, que Deus sabe, do seu futuro, dá um pulo, na cadeira, e na glória, Deus sabe, do nosso futuro, Samuel Holder, Deus conhece, o seu futuro, não, a mamãe não sabe, mas Deus sabe, Deus conhece, o seu futuro, Deus conhece, pastora Margareth, o seu futuro, está na mão de Deus, não tem vela preta, nem vela vermelha, de macumba, que mude o futuro, que Deus tem para a sua vida, não tem palavra de maldição, que mude o futuro, que Deus tem, para a sua vida, não tem despacho, na cachoeira, não tem despacho, no cemitério, não tem despacho, na floresta, não tem nada, que seja feito, para que Deus, altere o seu futuro, abaracandarabá, sorecandarabacandarabá, chacoalha quem está do seu lado, e diz, eu não sei o que é que tu está fazendo, sentado, Deus sabe, o teu futuro, Deus conhece, o teu futuro, aleluia, só eu Jeremias, conheço os planos, que tenho, para vocês, olha aqui para mim, se tu não der glória, é porque tu não está entendendo, o que Deus está te dizendo hoje, Deus trouxe você aqui hoje, para te confortar, aí eu vim, porque Deus queria, que eu viesse, não, nós não cremos, na doutrina fatalista, Deus queria, que todos estivessem aqui, para ouvir essa palavra, mas você veio, então é para você, que Ele está dizendo isso, nessa noite, eu conheço o teu futuro, aleluia, glória a Deus, sabe porquê, que Satanás, não ataca o seu futuro? Você sabe porquê, Léo Brandão? Que Satanás, não tem o poder, de atacar, o nosso futuro, porque ele não sabe, o que tem lá, Ele não sabe, o que tem lá, chacoalha quem está do seu lado, e diga, sabe porquê, que Satanás, não ataca o seu futuro? Porque ele não sabe, o que tem lá, ele não sabe, o que Deus tem preparado, para você, Ele não sabe, aleluia, só Deus sabe, só Deus sabe, Isaías, 46, versículo 10, desde o princípio, anunciei as coisas do futuro, há muito tempo, eu disse o que ia acontecer, afirmei, que o meu plano, seria cumprido, que eu faria, tudo o que havia, resolvido, fazer, vem comigo, Deus, não só, sabe o seu futuro, como Ele, assegura, que tudo aquilo, que Ele determinou, ao seu respeito, vai se cumprir, Ele vai garantir, que se cumpra, Ele vai garantir, que se cumpra, Ele vai assegurar, que se cumpra, aleluia, os amalequitas, vieram contra Moisés, e todo Israel, no deserto, porque não queriam, que eles chegassem, na terra prometida, mas o futuro, que Deus tinha determinado, era que o povo dele, alcançaria, a terra prometida, e amaleque, teve que cair, olha para quem está, do seu lado, e diga, quem se levantar, para tentar impedir, o futuro, que Deus tem, para a sua vida, vai ter, que cair, aleluia, glória a Deus, tem uma revelação, poderosa aqui, para a sua vida, nessa noite, Satanás, ele não pode, atacar, o seu futuro, ele não tem, esse poder, não pastora, não, mas escuta, ele tem o poder, de atacar, o seu presente, presta atenção, é uma revelação, para a sua vida, porque 2020, não depende, de Satanás, depende de você, a parte de Deus, já está, garantida, aleluia, chacoalha, quem está do seu lado, que eu vou molhar o bico aqui, e diz assim para ele, só depende de você, só depende de você, aleluia, pastora, porquê que Satanás, quer destruir o meu presente, porque ele sabe, que se destruir, quem você é hoje, terá grandes chances, de comprometer, o que você será amanhã, pega isso aqui, agora, pega isso aqui, agora, é por isso, que Deus te deu promessas, porquê, porque as promessas de Deus, apontam para o lugar, que Deus tem para você, aleluia, repita, as promessas de Deus, apontam, para aquilo, que Deus tem, para a minha vida, mas escute, você só vai conhecer, a grandeza do que tem lá, se você chegar lá, e tem uma coisa, Deus te trouxe aqui hoje, para te dizer, você vai chegar lá, você vai chegar lá, eu vou para a chora, vai, você vai chegar lá, diga, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, eu estou caminhando para lá, eu vou chegar lá, eu tomo posse do futuro, que Deus tem para a minha vida, eu vou chegar lá, você já assistiu o filme, Exterminador do Futuro, deixa eu te contar, um pouquinho da história, qual é a ideia central do filme, a ideia central do filme, consiste, em uma máquina de matar, e essa máquina de matar, ela vem de um futuro, para um passado, que para nós, é o presente, daquele elenco, que está protagonizando, a história, escute bem, e por que que essa máquina, vem do futuro, e volta para aquele passado, para aquele presente, em específico, porque ele quer matar, uma garota, chamada Sarah Connor, e por que que ele queria matar, Sarah Connor, porque Sarah Connor, iria ter um filho, o John Connor, e o John Connor, ele seria líder, da resistência, contra as máquinas, que estavam unidas, para destruir, a humanidade, escute bem isso, o mais interessante, no primeiro filme, da saga, é que antes dela encontrar, a real Sarah Connor, ele mata, todas as mulheres, que tinham o nome, de Sarah Connor, quando ele chega, para matar, a real Sarah Connor, aquela, que geraria, o menino, que seria o responsável, pela resistência, contra a destruição, da humanidade, ela, não está, sozinha, por que, porque também, deste mesmo futuro, de onde essa máquina, esse exterminador, veio para matá-la, foi enviado, um ajudador, o ajudador, o ajudador é enviado, e sabe o que acontece, esse ajudador, ele, ele, socorre, a Sarah Connor, e impede, que ela, corra risco, de morte, por que, porque, ele, tinha a responsabilidade, de garantir, que ela, vivesse, para gerar, o filho, que seria, o líder, da resistência, para salvar, a humanidade, no último filme, da saga, que saiu, algumas semanas atrás, se você não assistiu, assista, que foi, sentada, na cadeira do cinema, do lado da minha esposa, que Deus me deu, essa mensagem, e eu olhei para isso, dar uma pregação, ela disse, fica quieta, vamos assistir o filme, Neste último filme, outra heroína, surge, correndo risco, de morte, assim como Sarah Connor, era uma simples, garçonete, de um restaurante, esta outra moça, que passa a ser perseguida, ela é uma simples, trabalhadora, trabalhadora, de uma grande, de uma fábrica, e ela também, é perseguida, porque, eu não vou dar o spoiler, mas vou só fazer você entender, ela era uma chave, indispensável, no futuro, para a salvação, da humanidade, Satanás, não te ataca hoje, por quem você é, é por quem você vai ser, nas mãos de Deus, Satanás, não quer te arrancar hoje, da igreja, por causa do crente, que você é hoje, mas ele quer te arrancar, hoje da igreja, sabe por quê? porque ele sabe, mesmo que não tenha, uma, transparência, acerca do seu futuro, ele sabe, que Deus só tem coisa boa, preparada para você, porque Jesus disse, se vós sendo maus, sabeis da vozidade, aos vossos filhos, quanto mais, o vosso pai, que está nos céus, não vos dará, tudo quanto vos pedirem, o que Jesus está dizendo, é se vocês são maus, desejam coisa boa, para os nossos filhos, imagina Deus, se ele não deseja, ainda algo melhor, para os filhos dele, então quando ele te tira da igreja, é porque ele não quer que você, se torne nas mãos de Deus, aquilo que Deus tem preparado, para você no futuro, e deixa eu te dizer uma coisa, Deus nunca faz as nossas vidas, por causa de nós mesmos, Deus sempre faz a nossa vida, por causa dos propósitos dele, chacoalha quem está do seu lado, e diga, Deus sempre faz, por causa dos propósitos dele, aleluia, 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 pastora, mas eu não tenho eloquência, eu não tenho estudo, eu não tenho background, eu não tenho oratória, eu não tenho essa intrepidez, na verdade eu nem sei ao certo, o que eu sei fazer, quem foi que te disse, que Deus te escolheu, por causa do que você tem, eu e você, nós não temos nada, Ele te escolheu, por causa de quem Ele é, e por causa do que Ele vai fazer, na sua vida, é por causa do propósito, repita comigo, é por causa do propósito, Ele faz qualquer coisa, por causa do propósito, Ele faz coisas imensuráveis, por causa do propósito, aleluia, Ele vai te usar, vai, Ele usou um corvo, porque Ele tinha um propósito com Elias, Ele usou um jumento, porque Ele tinha um propósito com Balaão, quando Ele estava entrando em Jerusalém, os religiosos mandam que se calem, porque seu povo, grita muito alto, fala muito alto, muito pentecostal, é muita tarantada, é muita gritaria, aí Jesus disse, olha, ainda que eles se calem, as pedras clamarão, sabe o que Jesus estava dizendo? para Deus cumprir o propósito dEle, até as pedras Ele usa, mas os propósitos dEle se cumprirão, chacoalha quem está do seu lado, Ele vai te usar, aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia, quando Deus escreveu, olha aqui, vou terminar já, um dia Deus vai encher vocês, e a mim de um jeito, nós vamos ficar duas horas aqui pregando, três horas pregando, quando Deus determinou o plano de libertação do seu povo, escute, preste atenção nisso aqui, fica uma chave para o seu entendimento, Satanás de alguma maneira procurou impedir, escute bem Juliana, Deus não tinha nem mudado ainda o nome de Abraão, ainda era Abraão, Gênesis capítulo 15, versículo 13 e 14, então disse a Abraão, Deus falou para Abraão do futuro, repita, Deus falou para Abraão, do futuro, Deus conhece o seu futuro, e disse Deus a Abraão, saibas de certo, que peregrina, será tua descendência, em terra alheia, e será reduzida a escravidão, e será afligida por quatrocentos anos, mas também eu julgarei a nação, a qual ela tem de servir, e depois sairá de lá, com grande riqueza, Satanás escutou aquilo, e disse, vou fazer de tudo, para que isso não aconteça, Deus não falou para Abraão, que iria levantar, uma pessoa, para ser um libertador, mas todas as vezes, que Deus quer fazer algo na história, Ele usa, alguém, você já parou para pensar, que o que Deus está querendo fazer, nessa geração, pode ser através da sua vida, você já parou, para pensar nisso? Sabe o que acontece? Como Deus determinou, como Deus já trouxe a luz, para Abraão, o povo vai para o Egito, se torna cativo e escravo, e Satanás de olho, está prestes a completar, quatrocentos anos, ou seja, Deus já está preparando, o ventre de alguma mulher, para gerar, o libertador, procurando impedir, os planos de libertação, de Deus, Satanás entra na mente de Faraó, e começa a colocar, pensamentos na mente de Faraó, você não acha que esse povo, está crescendo muito? Você não acha que esse povo, está se multiplicando muito, sobre a terra, e um dia Faraó acorda, e diz, olha, esse povo está crescendo muito, está se multiplicando muito, daqui a pouco, esse povo vai, se levantar, contra nós, e nos tornar escravos deles, fazer guerra contra nós, êxodo capítulo 1, versículo 15 e 16, e o rei do Egito, falou as parteiras das hebreias, ou seja, as mulheres que faziam, o parto, das mulheres hebreias, do povo de Deus, preste atenção, das quais o nome de um, era Cifrá, e da outra, para o A, e disse, quando ajudares, a dar a luz, às hebreias, e as verdes, sobre os assentos, se for menino, matai-os, se for menina, deixe viver, satanás, satanás, então, começa, a preparar, um plano, naquele presente, para impedir, vou falar de novo, satanás, começa a armar, um plano, naquele presente, para tentar impedir, o que que acontece, Deus toma o coração, daquelas mulheres, o coração delas, se enchem de temor, e elas não conseguem, fazer aquilo, que faraó, mandou elas fazerem, elas não conseguem matar, as crianças, êxodo capítulo 1, versículo 22, então, ordenou o faraó, a todo o seu povo, dizendo, a todos os filhos, que nasceram, lançareis no rio, mas a todas as filhas, guardareis com vida, ou seja, se não funcionou, usando as parteiras, para matar os meninos, que nasceram, então, vamos pegar os meninos, que já nasceram, e vamos lançar no nilo, olha para quem está do seu lado, e diga, Deus sempre tem um plano, para invalidar, os planos de satanás, só quem crê nisso, dá uma glória a Deus, aleluia, êxodo capítulo 2, versículo 2 e 3, no meio desta situação, Joquebede, olha para Arão, e se engraça, para o lado de Arão, começam então, a se relacionar, Joquebede, começa a ter filhos, e aí, ele tem Arão, e depois, ela tem, aí, depois ela tem a Miriam, e na ocasião, em que os meninos, estavam sendo mortos, Joquebede, engravida, eu imagino, Joquebede, ansiando, para que aquela gravidez, fosse menina, e ela passa nove meses, é menina, é menina, é menina, é menina, é menina, sabe porquê? porque a gente sempre, quer facilitar para Deus, a gente pensa, não, se for menino, vai morrer, aí vai ser, terrível, aí a gente tenta, fazer do nosso jeito, Senhor, é uma menina, eu profetizo, Labacan, Tarabachúria, é uma menina, é uma menina, é uma menina, nove meses se completam, Joquebede está lá, dando a luz, as parteiras estão lá, para ajudá-la, quando a criança nasce, Joquebede fica olhando, para a boca, daquelas parteiras, porque queria saber, se era menino ou menina, eu imagino, que naquele momento, tudo ficou em câmera lenta, e as parteiras, olham para Joquebede, é menino, vamos ver como é que fica aí, vamos lá, vamos lá, é menino, Sabe o que que Joquebede pensou? Pronto, acabou, vou sofrer uma tragédia, vou perder o meu filho, todas as crianças estão sendo assassinadas, é sempre o que a gente pensa, perdemos o emprego, pronto, está tudo acabado, acabou o casamento, pronto, está tudo acabado, entramos em uma dívida, uma bancarrota, pronto, está tudo acabado, estamos sofrendo perseguições, contra pessoas, mais poderosas, do que nós, e pensamos, está tudo acabado, aí Deus entra e diz, ei, não é você, quem manda, sou eu quem cuida, desse negócio, não, chacoalha quem está do seu lado, Deus está cuidando de tudo, Deus está cuidando de tudo, aleluia, 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 e olha que coisa linda, e a mulher concebeu e deu a luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu três meses, não podendo porém mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, após nos juncos a margem do rio, Joquebede abriu mão da promessa, abriu mão do futuro, mas deixa eu te dizer uma coisa, quem conhece o Deus dos céus sabe, que ainda que ele abra mão da promessa, ainda que ela abra mão da promessa, a promessa que Deus liberou sobre a nossa vida, Isaías 55,11, a palavra que sai da boca dela e não volta vazia, sem antes dar fruto daquilo a que foi designada, Deus vai trazer a promessa de volta, porque ela tem que se cumprir, olha que coisa linda, êxodo 2, versículo 9 e 10, quem acha o menino, a filha de faraó, a filha do homem que tinha mandado matar todas as crianças, Deus vai usar os teus inimigos, para te abençoar, Deus vai usar os que te perseguem, para te projetar, Deus vai usar, aqueles que estão tentando de tudo, para te atrapalhar, para abrir o caminho, para você passar, pastora, você está doida? Não, eu estou na palavra, e a mulher concebeu e deu a luz no filho, e o que acontece? êxodo 2, 9 e 10, então lhe disse, a filha de faraó, leva esse menino e cria ele para mim, ela pediu para quem? para a mãe do menino, eu te darei teu salário, e a mulher tomou o menino, e o criou, e deixa eu te falar como é que ela criou, em casa, em casa, e na porta da casa dela, tinha um soldado, da guarda de faraó, quando os soldados procuravam os meninos, para matar, esse aqui não, esse aqui é guardado, é protegido, da filha de faraó, Deus está preparando, tudo o que você precisa, para guardar a sua promessa, só quem quer dar um pulo da cadeira, e dá glória, aleluia, glória a Deus, olha só que corra linda, e quando o menino já era grande, ela o trouxe, a filha de faraó, a qual o adotou, e chamou-lhe, Moisés e disse, porque das águas tem tirado, sabe o que aconteceu aqui? Deus preparou o libertador de Israel, dentro da casa de faraó, sabe porquê? Porque Deus, é Deus, sabe o que a maioria de nós é? Um bando de frouxos, um bando de gente, que está querendo dar um jeitinho, para as coisas de Deus, acontecerem, um bando de gente, que está achando, que as coisas tem que ser favoráveis, para se realizarem, tem que ser propícias, para se cumprirem, esta palavra prova, que Deus não precisa, de tempos favoráveis, Deus não precisa, de tempo propício, Deus não precisa, que o satanás de trégua, é debaixo da guerra, que satanás promove, que Deus levanta, os seus libertadores, aleluia, glória, a Deus, sabe porquê, que Deus te trouxe aqui, nessa noite, para te dizer, hey, your future, belongs to me, o seu futuro, pertence a mim, doesn't belong to you, não pertence a você, why God, porquê Deus? because I know your future, you don't know nothing, about your future, porque eu conheço, o seu futuro, você não sabe, nada do seu futuro, so what I have to do, então o que é, que eu tenho que fazer, relax, enjoy the war, and see what I'm gonna do for you, relaxa, aproveita a guerra, para crescer, e veja o que é, que eu vou fazer, na sua vida, aleluia, aleluia, glória a Deus, para terminar, porque hoje, é aquele dia, que eu pregar, duas horas, aleluia, glória, eu quero comer bolo, vou pregar só uma hora, aleluia, olha para quem está do seu lado, e diga, Deus já determinou tudo, ao seu respeito, se disponha, que você vai viver, o futuro que ele tem, para a sua vida, Moisés foge do futuro, que Deus tinha para ele, mas o futuro, que Deus tinha para Moisés, foi encontrar Moisés, no meio do deserto, escondido, Deus vai te encontrar, aonde você estiver, para trazer você de volta, para o centro da vontade dele, para você ir, na direção do destino, que ele tem para a sua vida, é, na boate, Deus vai te encontrar, você vai lá, putz, 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 aí Deus vai chegar, meu filho, meu filho, Senhor, Senhor aqui não, agora, porque ainda antes, que houvesse dia, eu sou, e ninguém é, que possa fazer, escapar das minhas mãos, operando, é o que impedirá, aleluia, 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 adeus, Gênesis 3 e 15, Satanás pensa, acabei com a Eva e com Adão, acabei com eles, consegui enganar a mulher, consegui fazer o homem, deixá-la, dando sopa, para eu convencê-la, sim, porque, os pregadores machistas, falam que foi culpa da Eva, eu provo que a culpa foi de Adão, por quê? Porque a Bíblia diz que Deus deu a Adão, o dever de guardar, e proteger o jardim, aonde que ele estava, quando Satanás entrou lá dentro? mexe com quem está quieto, ouviu meninos? culpa não foi das mulas não, o Adão que tinha que guardar aquele negócio, Satanás derruba, o casal, aí Deus chega, meu Deus do céu, Gênesis 3 e 15, Eva, fica triste não, isso aqui é por minha conta, liberdade poética, porque eu porém inimizade, entre ti, Satanás, e a mulher, que tu tentaste derrubar, entre a tua semente, e a sua semente, e a semente da mulher, te ferirá, a cabeça, te esmagará a cabeça, e tu vai lhe ferir o calcanhar, mas tu só vai ferir, mas é ela que vai te esmagar, Satanás saiu do Éden, desesperado, quem é esta semente, que Deus está preparando, para esmagar, a minha cabeça, aí veio Noé, e Satanás ficou de olho em Noé, é Noé, é Noé, aí Deus manda o dilúvio, destrói toda a raça humana, só sobram aqueles que estão ali na arca, Noé sai da arca, planta um avinho, enche a cara, fica bêbado, Satanás, desconsigui embriagar o homem, não é mais o Noé, aí vem o Abraão, aí Satanás fica de olho no Abraão, é o Abraão, é o Abraão, aí o Abraão vai lá e mente, aí Satanás, não é o Abraão, consegui pegar o Abraão, aí vem Isaac, aí o Isaac cai na mesma armadilha do pai, vai lá e mente, aí Satanás diz, não é o Isaac, aí vem o Jacó, rouba a primogenitura do irmão, disse, esse aqui não é mesmo, aí vem o Sansão, para afogar as mágoas, vai para um prostíbulo, e passa a noite com a prostituta filisteia, Satanás disse, esse também não é, aí vem Davi, Deus diz, esse é um homem, segundo o meu coração, Satanás fica de olho, ele vai lá e adultera, aí Satanás disse, esse também não é, e vem um após o outro, um após o outro, é por isso que quando João, está lá, diante do trono, e vê aquela grande visão, e na visão o ancião dizia, quem é digno de abrir o livro, porque não foi achado, nem no céu, nem na terra, e nem embaixo da terra, ninguém que havia passado pela terra, era digno de abrir o livro, e desatar os seus sete selos, aí vem Jesus, quando Gabriel chega para uma menina, entre 13 e 17 anos, empregada doméstica, e diz, ei, você vai dar luz ao filho de Deus, como é que pode isso, porque eu sou virgem, estou despojada a um homem, mas ainda não o conheço, e o anjo diz, não pergunte como será isso, Lucas 1 e 37, porque para Deus, nada é impossível, a virtude do Altíssimo, te cobrirá, aleluia, ah, Satanás pensa, tem alguma coisa errada com essa mulher, 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 aí o menino nasce, e os anjos vêm num coro celestial, para cantar, Osana nas alturas, Osana nas alturas, Satanás diz, tem alguma coisa errada, nasce menino todo dia na terra, mas nunca desceu, o coral celestial, para cantar Osana nas alturas, tem alguma coisa errada com esse menino, ele começa a perseguir o menino, Deus manda três magos, presta atenção que se tu não der glória, tu está desviado, os três magos chegam para adorá-lo, três sábios, chegam para adorá-lo, um traz incenso, o outro traz mirra, e o outro traz, traz, você já parou para pensar porquê? vou te dizer agora, olha para quem está do seu lado, Deus tem sempre um plano de prevenção, para que o plano deles se cumpra na sua vida, Mateus 2 e 3, e tendo eles se retirado, eles quem? Os magos, foram embora, eis que o anjo do Senhor apareceu a José, num sonho dizendo, levanta-te, toma o menino e sua mãe, e foge para o Egito, e demora-te lá, até que eu diga, porque Herodes, há de procurar, matar o menino, sabe porquê que Deus mandou o mago levar ouro? para que aquele ouro, serviço de provisão, para todos os anos, que Maria e José, iam ficar com Jesus, no Egito, Deus já sabia, que Satanás, estava preparando Herodes, para matar, todos os meninos que nasceram, em Belém, Jesus falou, Deus vai lá, acorda, chega para José, José, pernas para que te quero, prepara o jegue, prepara a mula, prepara o jumento, meu filho, pega a mala, e foge, porque vão tentar matar o menino, deixa eu te dizer, quando Satanás chega, para tentar destruir o plano, que Deus tem na sua vida, Deus já está, milhas lá na frente, guardando a sua vida, ahhh, aleluia, Deus sempre, está milhas, a frente, do inimigo, aí, isso aconteceu, em Mateus 2 e 13, aí em Mateus 2 e 16, então Herodes, destado, vendo que tinha sido iludido, pelos magos, irritou-se muito, e mandou matar, todos os meninos, que havia em Belém, e todos, os seus contornos, de dois anos, para baixo, segundo o tempo, que diligentemente, inquirira, dos magos, quando Herodes, chegou lá, para matar, todos os meninos, Jesus estava guardado, por Deus, lá no Egito, palavra profética, de Deus, para a sua vida, se você crer, levanta a sua mão, querido, eu me coloco agora, debaixo, do sangue, do cordeiro de Deus, debaixo dos céus, de revelação, que vieram, sobre a minha vida, para trazer a palavra, para esta igreja, palavra profética, de Deus, para esta igreja, você vai entrar, o ano de 2020, e todos os demais, anos da sua vida, debaixo, dessa palavra profética, que eu libero, hoje, quando Satanás, for lá em Belém, para tentar, te matar, você já está lá, no Egito, guardado por Deus, só que em grande, a glória, para Jesus, Jesus, Aleluia, Aleluia, e o que que tem, pastora, o salmo 37, 4 e 5, aqui eu finalizo, que a sua, felicidade, esteja, no Senhor, não faz diferença, se é 20, se é 21, se é 22, você só vai ter felicidade, se ela estiver, no Senhor, Ele, lhe dará, o que o seu coração, deseja, ponha, a sua vida, nas mãos do Senhor, confie nele, e ele, o, 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 a realização, do seu futuro, está em como, você vai viver, o seu presente, quer saber, como vai ser 2020, viva hoje, para ele, quer saber, como vai ser 2021, viva todos os dias, para ele, aleluia, quantas vezes, Satanás, tentou matar, o presente, de Moisés, o presente, o momento presente, de Moisés, para impedir, dele viver o futuro, que Deus tinha, para a vida dele, quantas vezes, Satanás, tentou matar, o presente de Jesus, para impedir, o seu futuro, quando Jesus, está lá na cruz, quem sabe, Satanás, pensa, conseguiu, é por isso, que Paulo, fala em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25, porque a loucura, de Deus, é mais sábia, que o homem, e a fraqueza, de Deus, é mais forte, do que o homem, o paradoxo, da cruz, o que parecia, ser loucura, era a salvação, de toda a humanidade, era a redenção, de todo o universo, quando parecia, que Satanás, estava vencendo, era ali, que ele estava, sendo derrotado, quando ele, estava ferindo, o calcanhar, de Jesus, era ali, que a sua cabeça, estava sendo, esmagada, Romanos, 8 e 28, sabemos, que Deus, age em todas, as coisas, para o bem, daqueles, que o amam, é, aquele versículo, que você já conhece, porque todas, as coisas, cooperam para o bem, daqueles, que amam a Deus, sim, mas eu quero falar, de um jeito diferente, para dizer a mesma coisa, e quem sabe, te fazer entender, um pouco mais, sabemos, que Deus age, em todas as coisas, para o bem, daqueles, que o amam, dos que foram, chamados, de acordo, com o seu, propósito, futuro, propósito, tudo que Deus, faz hoje, na sua vida, é para garantir, o seu, futuro, é para assegurar, o seu, propósito, quantas vezes, Satanás, tentou matar, o meu presente, o seu presente, o seu presente, pastor, minha mãe, já contou aqui, na igreja, quando ela, estava grávida, de mim, com poucos meses, ela foi, até, uma clínica, para me abortar, ali, Satanás, estava tentando, matar, o meu futuro, quando você, acorda, na fronteira, da cidade, onde você, morava, com Satanás, pedindo a sua alma, em troca, daquilo que ele, estava te oferecendo, o que ele, queria, era matar, o seu futuro, quanto maior, forem as guerras, que você, passam, listen to me, me escute, maior, é o indício, de que o exterminador, do futuro, está intentando, contra você, porque você, vai fazer, um estrago, no reino do inferno, lá na frente, você, vai fazer, um estrago, no reino, de Satanás, lá na frente, então, não desista, não desanime, ninguém, joga pedra, em árvore, que não tem fruto, ninguém, 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 pastor, o que eu faço? Vou te ensinar, pega as pedras, e constrói um altar, sacrifica, a sua justiça própria, está falando de mim, eu vou lá, revidado, não, sacrifica, ali no altar, está intentando, contra o meu caráter, eu vou lá, revidar, sacrifica, no altar, sacrifica, tem fofoca, no meu nome, sacrifica, no altar, estão me prejudicando, sacrifica, no altar, pastor, você está me convidando, assim, uma pomba alesa, eu estou te convidando, a botar tudo no altar, quando tudo, perante o Senhor, estiver, e todo o teu ser, ele trontoar, só então, faz de ver, que o Senhor, tem poder, quando tudo, estáis, rodar, faz um altar, com as pedras, faz um altar, com as pedras, faz um altar, com as pedras, o que Davi, está dizendo, garanta o seu futuro, servindo a ele, no presente, garanta a sua felicidade, colocando a sua vida, nas mãos dele, porque o exterminador, do futuro, não pode matar, as promessas, que Deus tem, para a sua vida, por quê? porque o exterminador, pode vir, mas o consolador, também está lá, vou para o pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o, o consolador, enviarei, o consolador, eu sei, que você está preocupado, com 2020, já, deu para pensar, quanto tempo, às vezes, a gente perde, pré-ocupado, ocupado, e pós-ocupado, Jesus falou, para mim, para você, a cada dia, basta o seu mal, enfrenta o gigante, de hoje, vou te dar, um são, para quando você, jogar essa pedrinha, que parece não ser nada, mas é tudo que você tem, é tudo que eu te dei, é porque é tudo que você precisa, enfrenta essa fornalha, de hoje, mesmo que o rei, aqueça ela, sete vezes mais, eu vou estar lá dentro, para passear, junto com você, entra nessa cor, de hoje, enfrenta esses leões, de hoje, fiquem em paz, eles estão famintos, mas eu vou tocar neles, e você vai poder usá-los, como travesseiro, Daniel, pega aquele ali, da ponta, você é o mais brabo, mas é o mais fofo, travesseiro, melhor que o da NASA, Daniel, deita sobre ele, eu já dei ordem, a eles, que não te toquem, a D, eu não tenho poder, para mudar, e para dominar, o meu futuro, mas Deus me deu, poder e autoridade, para vencer, o presente de hoje, e é isso que Deus, nos trouxe aqui hoje, para vivermos, para termos a certeza, porque eu é que sei, os pensamentos, que tenho a respeito, de vós, pensamentos, de paz, e não de mal, para vos dar, o futuro, que esperais, entra 2020, com a unção, dessa palavra, sobre a sua vida, quando as coisas, difíceis, acontecerem, porque, ele disse, no mundo, vocês terão aflições, mas não se esqueça, naqueles dias difíceis, do que ele também disse, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, e vocês também vencerão, sai daqui hoje, com a unção, que te capacita, a guardar o seu presente, para garantir o seu futuro, repita comigo, eu vou sair daqui hoje, com a unção, para resguardar, para guardar, o meu presente, para garantir, o meu futuro, eu vou sair daqui hoje, com um santo, para guardar, o meu presente, eu não vou, vender a minha primogênitura, eu não vou trocar, o meu futuro, para um prato de lentilha, eu não vou, hoje eu vou sair daqui, você está repetindo isso comigo, porque escute, 2020 será o ano de Deus, te estabelecer, o ano de Deus, te estabelecer, 2019 não foi legal né, 2020 vai ser o ano, de Deus te estabelecer, pegue essa palavra, pelo amor de Deus, agarre essa palavra, em nome de Jesus, você vai ser, estabelecido no presente, para garantir, o futuro, do que Deus tem, para a sua, vida, se coloque de pé, em nome de Jesus, Aleluia, 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 eu vou, guardar, o meu, presente, porquê pastora, primeira Coríntios 2,9, como está escrito, o que olhos não viram, o que ouvidos não ouviram, o que jamais, subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado, para aqueles, que o amam, se tem uma coisa, que eu não sou, é uma profeta irresponsável, eu não profetizo, que Deus não me manda profetizar, eu profetizo, que Deus manda, eu profetizo, mas eu também aprendo, uma coisa, e Deus me dá, essa legalidade, primeiro reis, capítulo 17, quando Elias, chega diante de Acabe, Elias não diz assim, para Acabe, sobre a palavra do Senhor, não vai mais chover, não é isso que Elias diz, Elias diz, sobre a minha palavra, não vai mais chover, sabe o que Deus me ensina aqui Alex, Deus me ensina que, na vida do profeta, existem duas palavras, a palavra que vem, de Deus, para o coração do profeta, e o profeta libera, e Deus honra, mas existe também, pastora Cris, a palavra que sai, do coração do profeta, para o coração de Deus, e Deus, aleluia, aleluia, debaixo dessa palavra, que eu estou pregando hoje, se essa palavra, que eu estou liberando, sobre a sua vida, é a palavra profética, da parte de Deus, vai se cumprir, se for a palavra profética, que vem da parte do profeta, vai se cumprir, porque o coração do profeta, está no coração de Deus, e a palavra, que eu libero, sobre a sua vida, nessa noite, é essa, você, vai guardar, o teu, presente, você, não, vai perder, o futuro, que Deus, tem, reservado, para a sua, vida, 2020, a partir de agora, a partir desse momento, ainda falta dois dias, mas ainda, até 2019, a partir de agora, Deus, te coloca, meu querido, numa plataforma, onde ele vai, te projetar, para o futuro, do que ele tem, para a sua, vida, só quem crê, pegue essa palavra, você, não é obrigado a crer, mas se você crer, pegue essa palavra, diz amém, amém, oh, aleluia, 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 vamos adorar o Senhor, debaixo dessa palavra, e vamos declarar, que nós vamos caminhar, sobre o fogo, nós vamos caminhar, debaixo de perigos, mas nós vamos, alcançar, o futuro, do que Deus tem, para a nossa vida, sim, nós vamos alcançar, você pode declarar isso, vem cá gerar, vem cá gerar, e pela escuridão, e por favor, não é obrigado a crer, 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 não é obrigado a crer,